Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Sidney Alves ou Sidney Box, o rei das box, trazendo o que há de melhor no mundo box. Beleza, tropa? Hoje, vim apresentar para vocês essa box aqui, é uma Z1, é Z1 4K Ultra HD, já com controle com comando de voz. Mas antes de começar a apresentar essa belezura que caiu de paraquedas aqui, tropa, preciso de uma força de vocês, uma ajuda de vocês para eu estar comprando uma filmadora melhor, para nossos vídeos ficarem melhor ainda. Beleza, tropa? Mas calma aí, não vou pedir dinheiro no Pix, não, não é isso não, tropa. O que eu vou pedir de vocês é assistir nossos vídeos, né? Assistir nossos vídeos, dar aquele like, se inscrever no canal, tá bom? Então, dá uma força aqui ao mano Sidney, que eu tenho que comprar, preciso gente comprar uma filmadora, para os vídeos ficarem melhor ainda, tá bom? Tropa, não é Pix, tá bom? Não é isso jamais. É pedir para vocês, né? Puderem se inscreverem no canal, né? Dar aquele like, compartilhar, assistir nossos vídeos. Então, vamos lá. Vamos direto para o vídeo e vamos apresentar aqui essa belezura Z1 4K Ultra HD. Caixa toda bonitona, cheia de 9 horas. É aquela launch que eu não curto, então esse vídeo vai ser rapidão. Não vou mostrar muito a ligada não com essa launch aí, mano. Sério, não gostei não. Beleza? Mas é uma launch que assim que você começa a entrar em algum app, ele fica aqui uma... Já fica um... Tipo, fica melhor, fica mais bonito, tá ligado? Fica mais bonito. Ficam os atalhos, aí fica top. Beleza? É... Aqui a caixa, né? Toda 9 horas. Toda bonitona. Controle com comando de voz. Beleza? É simplesão, tá ligado? Não tem números aqui, mas tem atalho do YouTube, Netflix. E aqui tá o comando de voz. Acho que tem que configurar. Se eu não me engano, mano, logo assim que você ligar, ele tem que configurar aqui, ó. Se eu não me engano. Aí depois só segurar e falar, ok, Google, abri Play Store e assim vai. Beleza? Controle bonitão ali. E agora está aqui, tropa A-Box Z1 4K Ultra HD. Minha, hein? Pequeniníssima. Aqui na frente não temos nada. Acho que fica uma luz de LED em algum lugar aqui. Nessa lateral, duas portas USB e uma de cartão de memória. Aqui atrás, padrões das box. Aqui do lado, nada. Aqui atrás tem umas entradinhas de ar, né? É bom. Pra não aquecer muito. Tá aqui o modelo da box. É 2GB, né? 16. Beleza? Está aqui, pronto. Não vou mostrar muito ela ligada, não. Olha que essa lanche aqui ninguém merece mais. Mas ela fica... Depois você começa a acessar alguns apps como YouTube, Netflix. Fica já... Fica melhor, fica melhor, vai. Fica melhor. Beleza, tropa? Ah, mais uma coisa. Então esse vídeo vai apresentar ela aqui e falar algumas coisas, né? Importações. Tropa? Está daquele jeito, mano. Está daquele jeito. Você já compra lá, já vê já... Automaticamente já lá os impostos, né? Enfim. Pessoal, não vou chegar em detalhe, né? Mas o pessoal está ligado o que eu quero dizer. Está meia treta ainda. Está e não está. Tá ligado? Então é isso aí. Vamos ligar e ver o moído. Não vou demorar muito ela ligada, não. Porque é a mesma launch, todo escuro, não. Dá até para ver minha careca de fundo quando eu fico filmando. Beleza, tropa? Um abraço aí para o meu amigo Sandro. Sandro. Aqui eu acho que é de São Miguel. Aqui na Zona Leste. Aí, já está ali, ó. Z1 4K Ultra HD. Top. Já gostei da abertura. Já tinha ligado ela já. Olha, mano. Só abertura vale o dinheiro, hein? Acho que ela é Android de 10, tropa. Não tenho certeza, mas acho que ela é Android de 10. Pronto. Leão Chita aí, né? Não tem muita diferença, não. Mas tem alguma coisa, ó. ZTV. Alguma coisa ali. Vamos dar uma cutucada e ver como que é o moído aí. Primeiro passo. Vamos deixar ela em português. Esse controlo também não ajuda, hein? Ah, vou ter que pegar o dele. Não funciona. É, tropa. Controlo dele mesmo, que eu uso o Universal, não deu certo nele, não. Então... Vamos deixar em português. Agora sim. Agora sim. Vamos pôr a internet primeiro. Box. Já em português. Português não. Conectado. E a internet. Vamos aqui em idioma. Nosso... Olha, português do Brasil. Olha que legal. O idioma... O idioma... Ah, que andar tem horário. Lé rápido, hein, meu. Dois por dezesseis, rápido, hein. Pronto. Vamos aqui sobre. Olha lá. É uma V1X. Modelo, né? V1X. Versão do Android, dez. Boa, hein. Gostei. Dez a versão do Android. Armazenamento. Dois por dezesseis. Tem espaço total ali de doze gigas liberado. Não tá ficando legal a imagem. Tá bastante claro ali à esquerda. Mas tá dando pra ver mais ou menos como que é. Beleza? Aqui já é a tela inicial. Assim que você entra em algum aplicativo ali, já fica melhor. Fica melhor esse layout. Tá bem escurão ali. Vamos ver aqui o que que... Ah, ali é pro comando de voz, né? Acho que tem que dar uma configurada aí. Alguma... Olha lá. Fazer login. Ah, tem que fazer login em toda essa fita aí. Então... Fica pra depois. Aplicativos, né? Cadê? List apps. Esse... Esses aí são os apps que já vem ali, né? Tem o nome ali, acho que... Esse nome estranho ali. Ó. Coisa do controle. Bastante coisa. Plano de fundo. Acho que tem como mudar aquele plano de fundo lá, hein? A gente tem que baixar algumas fotos. Eu acho. Beleza, tropa? PlayStroy. Tem bastante coisa aqui. Beleza? Aí... Só configurar, meu. Só pra baixar seus apps de jogos, jogar. Tem bastante apps aí. Gostei dela. Ela é rápida, meu. Gostei bastante dela aqui. Beleza? Então aí, né? Apresentei essa box, né? Z1X. Uma box com um Android de 10, que eu acho muito top. De 11, 10... Ó. 9, 10, 11. Eu acho da hora esses androides. Android. TV. Vamos aqui. Atalho. Não vou apertar. Vai dar. Pronto. Então, tropa. É isso aí. Apresentei pra vocês aqui essa box, né? Então, não tem muita coisa que mostrar, não. Que não dá pra... Estão ciente mais ou menos como que é, né? Já mostrei, né? Sobre e tudo. Eu não sei se ela tem root. Armazenamento, som. Beleza. Ah, depois preciso de um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Não, depois eu vejo. Pessoal, esse foi um vídeo rapidão mostrando aqui. Apresentando essa box aí. Peço a vocês pra se inscreverem no canal. Dê aquele like. Compartilhe. Dá uma força aqui. O mano Sidney Alves. Beleza, tropa? Comprar uma nova filmadora. Pra os vídeos ficarem melhor ainda. Fui! Tchau.